O pessoal está aqui. Meu Deus. Então. Se você reparou que a vontade de alunos que está havendo aqui no bacharelado está cada vez menor. Passa mês, passa mês, o pessoal está aqui. Aluno que disse. Então. Proposição. Tá. Tem o análogo daquela, daquela, da proposição que eu preciso usar. É o seguinte, ó. Sejam. A, B e C números reais. Com A menor do que B, menor do que C. E F. Uma. Função. Contínua. Em. A, C. De modo que. O limite de F de X, com X tendendo a C pela esquerda, não é um número real. Não é um número real. Então. A proposição é a seguinte. Tem-se. Então. Diante disso. Tem-se. Tem-se o seguinte. Primeiro. A integral. A integral. De A até C. Da função F. Ela converge. Se e somente se. A integral de B até C. da F. Da F. Converge. Tá. E nesse caso. Com a seguinte igualdade. A integral de A a C da F. Que é uma integral imprópria em C. É igual. A integral de A até B. Da F. Que não é integral imprópria. É uma integral definida. Porque a F é contínua no intervalo fechado a B. Ó. A, B, C. O A menor que B. Menor que C. Como a F é contínua nesse intervalo. A F é contínua no intervalo fechado a B. Então essa integral é integral definida. Mais a integral imprópria. Que é a integral de B. Até C. Da F. Outro. O que que tem mais? A integral de A até C. Da F. Ela diverge sendo mais infinito. Se somente se. A integral de B até C da F. Também diverge sendo mais infinito. Outro. A integral. De A até C da F. Ela diverge sendo menos infinito. Se somente se. A integral de B até C da F. Diverge sendo menos infinito. E a integral. E por fim. A integral de A até C da F. Ela não existe. Ou seja. Não é nada. Não é o número real. Não é mais infinito. Não é menos infinito. Se e somente se. A integral de B até C. Da F. Também. Não existe. Tá. E a prova disso. A prova é muito simples. Basta que você. Veja. O que é a definição. Da integral imprópria. A integral imprópria. De A a C. E de B a C também. É isso. O que é a integral imprópria. De A. A C. Da função F. O que é? É o limite. Da integral de A a U. Né. Com U tendendo a que? A C. Pela esquerda. Dessa integral aqui. Isso é a definição. Isso é a integral imprópria. Tá. Então você observa o seguinte. Tem-se. Tá certo? Tem-se a seguinte. Igualdade. Quem é a integral de A a U. da F. Quem é? Quem é? Quem é? É a integral de A a B da F. Mais a integral de quem? De B a C da F. A integral de A a A a U da F. E a integral de A a U da F. é a integral de A a A a U da F. menos a integral de A a T B da F. Há isto é verdade? E isso é a verdade? Qualquer que seja o um... ...pertencente ao intervalo... A C aberto Qualquer que seja um intervalo A C aberto Você tem essas duas igualdades Então meu amigo, acabou a demonstração Sabe por quê? Porque Faça Se o limite dessa integral aqui Com U tendendo a C Pela esquerda É um número real O limite dessa com U tendendo a C É um número real E a soma dos limites, ou seja, você vai ter isso E a recíproca Se o limite dessa integral com U tendendo a C É um número real O limite dessa com U tendendo a C É um número real Aí você tem também a igualdade Que dá integral em prova Se O limite dessa integral com U tendendo a C É mais infinito Como isso aqui é uma constante O limite também aqui é mais infinito E a recíproca também Se esse limite aqui com U tendendo a C É mais infinito O limite dessa diferença Que é o limite disso aqui com U tendendo a C Também é Então sai todos os resultados Tá? Então você tem todos os resultados A partir desta observação Então eu não preciso fazer mais nada Tá bom? Então aquele resultado Que vale Para A mais infinito Também vale para Fechado no A Aberto no C Onde ela é uma integral imprópria Em C Tá certo? E observe o seguinte Esse resultado Também ele é válido Se for o contrário Se for assim A C De modo que O limite Com X tendendo a A pela direita Não é um número real E aí você vai ter A integral de A a C Da F Converge Se somente se A integral De A a B Converge E quem é a integral de A a C? É a integral de A a B Mais a integral de B a C A integral de A a C É mais infinito Se somente se A integral de A a B É mais infinito Porque agora A impropriedade Está no A A integral de A a C É menos infinito Se somente se A integral de A a B É menos infinito E a integral De A a C Não existe Se somente se A integral de A a B Não existe Está certo? Então vale Para o outro lado também Esse resultado Esse resultado E o análogo dele Para o anterior São importantes Para resultados Que vêm agora Que são os seguintes Tá? Ó Esse resultado Ele é útil Por exemplo Quando você quer calcular A integral Por exemplo De De 0 A raiz de 2 De 1 Sobre raiz de x Que é uma integral Imprópria Aonde? No 0 E você sabe Que essa integral Aqui Pegar de 1 a 2 Para facilitar E você sabe Que essa integral Imprópria Aqui converge Então Como essa integral Imprópria Converge Essa também vai Convergir Por causa daquele resultado E quem é essa? Essa daqui Vai ser igual Vai ser essa Que você já sabe O valor Mais essa Que não é Uma integral Imprópria É uma integral Definida Entendeu? Então o resultado É útil Esse resultado É útil Nessa situação Tá? E o resultado Semelhante a esse Anterior Que foi visto Na aula passada É útil Na seguinte demonstração Proposição Não teve um resultado Semelhante a esse O intervalo A mais infinito E menos infinito A Ele é útil Na seguinte proposição Que é o caso Interessante Seja f Seja f Uma função Contínua Contínua Em r Ó Em r Contínua em r Tá? E o resultado É a proporção É o seguinte Ó Se Existe A real Tal que A integral De menos infinito A Que é a integral Imprópria E A integral De A Mais infinito Que também é integral Imprópria São duas integrais Imprópria Mas se existe Um A real Tal que essas Integrais aqui Convergem Tá? Então Então Essas Duas integrais Aqui ó Integral De menos infinito A B Da F E A integral De B A mais infinito Da F Essas duas Integrais aqui Elas Convergem Convergem Com A seguinte Igualdade Integral de menos Infinita A B Da F Mais a integral De B A mais infinito Da F Igual A integral De menos Infinita A Da F Mais a integral De A A mais infinito Da F E isso vale Qualquer Que seja Qualquer que seja O B Real Vocês estão Entendendo A força Desse Resultado Se existe Um número Real Tal que Essas duas Integrais Convergem Então Essas duas Convergem Qualquer Que seja O B Real E Qualquer Que seja O B Real Vale Essa Igualdade Aqui E a prova Disso É simples A prova Disso É simples Basta Você usar O análogo Desta proposição Para a aula Anterior A função F Ela continua Em toda Reta Então Ela é Contínua Em todo Intervalo Menos Infinito B Fechado E é Contínua Em todo Intervalo B Mais Infinito Fechado Então Observe Se Existe A Real Que é Hipótese Se existe A Real Tal Que A Integral De A Mais Infinito Da F E A Integral De Menos Infinito A Da Mesma Função F Se Essas Duas Integrais Impróprias Convergem Então Convergem Então Então A Integral De B Eu Comparo Com Aqui Se A Integral De A Mais Infinito Converge A Integral De B A Mais Infinito Também Converge É O Resultado Da Aula Passada E Essa Integral Aqui Integral De Menos Infinito A B Da F Também Converge Tá Certo É Só Analisar Ó Tá Aqui O A Digamos Que O B Esteja Aqui Se A Integral De A Mais Infinito Converge A Integral De B A Mais Infinito Converge Tá É a Mesma Coisa Vale Pô Seguinte Então Essas Integrais Convergem Com Tá Com 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 Essa Integral Aqui Ó A Integral De Menos Infinito A Da F Igual A Que Igual A Integral De Menos Infinito A B Da F Mais O que A Integral De A Até B Desculpe A Integral De Menos Infinita B É A Integral De Menos Infinita A Mais A Integral De A Até B Tá Certo E E A Integral De B A Mais Da F Da F Quem é É a Integral De B Até A Da F Mais A Integral De Que De A A Mais Infinito Da F Entendeu A Integral De Menos Infinita B É Igual Integral De Menos Infinita A Mais Integral De A Até B Resultado Da A Passada E A Integral De B A Mais Infinita Da F A Integral De B Até A Mais A Integral De A Mais Infinita Daí Isso Vale Qualquer Que Seja O B Real Daí Quando Você Soma Quando Você Soma Quando Você Soma A Integral De Menos Infinito A B Da F Mais A Integral De B A Mais Infinito Da F Isso Aqui Vai Ser Igual Olha Aqui Menos Infinito Até A Da F Mais A Integral De A Até B Da F Isso Aqui É Integral Definida Isso É Imprópria Mais O que E Essa Integral Aqui Integral De B Até A Da F Integral Definida Mais A Integral De A Mais Infinito Da F Só Que A Integral De A B É Menos A Integral De B A Então Isso Aqui Cancela Com Isso E Eu Fico Com Que Resposta Isso Aqui É Igual A Integral De Menos Infinito A A Da F Mais A Integral De A A Mais Infinito Da F Isso Vale Qualquer Que Seja O B Real Pronto Encerro Abone D